Silvio Santos tentando o piseiro, quero ouvir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai vir pra cá Quero ouvir, quero ouvir Vai vir pra cá você, Marrui Mas passei de nave e ela me viu Na rua da água e aportando fuzil Me chama no beco, um pouco distante E me satisfaz, tô de olho no dinheiro Passei de nave e ela me viu Olha na rua da água e aportando fuzil Me chama no beco, olha com o pouco distante E me satisfaz, eu tô do olho no lance Ah, e, ah, e, ah Essa coisa vai ainda vir por cima e tá xereca E toma, toma, e toma E toma, vai de cem, vai de cem, vai de cem Vai de cinco, vai de dez, vai de vinte Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, toma, e toma, e toma E toma, lá que se encontra na vida, vem por cima na xereca Toma, toma, e toma, e toma E toma, lá que se encontra na vida, vem por cima na xereca Toma, toma Será transindo o PZ, meu filho Meu parceiro, meu parceiro, não ouviu o nome? O nome é Samuel Michelin Aí chega o Lula e faz assim, ó E passei de nave e ela me viu Na rua da água e aportando fuzil Olha, me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, tô de olho no ladrão, hein Hollywood Olha que se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, olha que toma, e toma Olha que se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, olha que toma, toma, toma Olha que se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, olha que toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, toma É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior